Hoje é domingo, hoje é dia 15 de março, ontem o Presidente da República Jair Bolsonaro disse que os brasileiros que queriam fazer uma manifestação de apoio a ele na disputa dele com o Congresso, deveriam se abster, esperar passar a crise da doença que afeta o mundo. Mas como nós sabemos, Bolsonaro, Trump, os populistas da Itália, Vitor Urbana, Hungria, todos eles falam e desfalam quase meia hora depois do que falaram, faz parte do espetáculo ser louco, mentiroso, irresponsável, porque a adesão que se pede do eleitor é uma adesão irracional, ou seja, se você não aderir a ele, ele sendo um mentiroso, você não é leal, por quê? Porque você está pedindo razões. Então a adesão é por fé, é por fé cega. E aí você participa da bolha e da comunidade. Se não, você está fora. E se você estiver fora, você cai onde? Num mundo atomizado, gerado por uma sociedade neoliberal. A comunidade, o acolhimento, a identidade, o ser alguém para o fracassado, é ser aquilo que restou, ser bolsominio, bolsominio. Também assim com os trumpistas, também assim com os adeptos do populismo italiano, assim também na Hungria, assim também, de certo modo, com Putin. A ameaça é sempre a mesma. Ah, você está pedindo razões? Então você não acredita no nosso líder, no mito? Então você está fora. Volte ao isolamento do mundo neoliberal. Mas o fracassado não aguenta, ele precisa da comunidade. O mundo liberal ou neoliberal é muito moderno para ele. E ele se recolhe na milícia, na igreja ou na bolha virtual, que é o mundo da extrema direita, do bolsominio. No mundo todo é esta mesma regra do populismo de direita. Ele fornece uma comunidade virtual para você viver, onde você volta a pertencer a algum lugar, já que a pátria lhe foi tirada pela globalização, pela modernização das máquinas, pela indústria moderna que deixou você de fora. Esse reacionarismo diante do avanço do capitalismo é que alimenta, alimenta esses setores capitalistas atrasados que cultivam o xenofobismo, que cultivam uma luta contra as minorias, o fim dos direitos humanos e que não acreditam na ciência, porque a ciência também é iluminista, então eles não acreditam na ciência. É, digamos assim, uma perspectiva de um populismo de direita, porém é um populismo, por quê? Porque o líder, ele cria imediatismo. Não há mediação entre ele e os seus adeptos. A internet não é tomada como um sistema mediador, como são os partidos ou sindicatos. A internet, ela é mediadora porque ela é uma mídia, ela é um meio, mas ela se esconde por detrás de uma ideia de que ela é imediata, uma vez que você toca na tela e tudo se resolve. vem a comida, vem o direito de você tirar as pessoas no estilo Big Brother, né? Prende ele e pá na tela e eis que então alguma coisa acontece. Esta ideia de que você pode tocar numa tela e alguma coisa se resolver, esse imediatismo é a base do populismo, do novo populismo. O populismo de direita se aproveita disso. É isso, gente. Então, nesse dia, o que faz Bolsonaro? Ele mente e logo depois ele volta com outra história, mas todos os seus adeptos aderem. Porque eles aderem por fé. E de manhã ele pode, então, esqueceu o que ele falou ontem. E hoje de manhã, domingo, ele levantou e disse, vamos para a manifestação. E aí, e aí, ele fez uma coisa que eu avalio como sendo o maior desrespeito que uma figura humana pode fazer com outra. Eu nunca, que é infectar a outra, ou não ter cuidado com a outra em relação a uma infecção. Bolsonaro não cumpriu o procedimento que era obrigatório ele cumprir, que era na volta dos lugares onde está a pandemia, o núcleo central da pandemia. Ele teria que fazer três exames e ficar de quarentena. Ele não ficou. Ele só fez um exame. Portanto, ele pode estar infectado. E aí ele saiu abraçando pessoas, passando a mão, pegando o celular. Não é que ele pode ser contaminado, sim. Mas ele podia estar contaminando aquelas pessoas e pode ter contaminado. O fato de ele não ter sintomas não significa que ele não tenha a doença. O desrespeito é de ordem pessoal. Não é um desrespeito político. É de ordem pessoal. É como se você tivesse questão de dizer, se eu estou doente, então foda-se, né? Foda-se, né? Eu quero que todo mundo pegue a minha doença. Velhos, crianças, pessoas que podem pegar e morrer. Mas ele não liga para nada. Nada. Ele é um vândalo. Ele é um criminoso. Ele é um irresponsável criminoso. E ele é o presidente da república. Olha em que mãos nós estamos, gente. Olha o erro do voto. Olha o erro das esquerdas de não terem conseguido barrar essa figura. Olha o nosso erro, gente. Nós temos embarcado numa nave onde o comandante pode estar querendo nos infectar e não está nem aí. Mas ainda assim, vamos supor que ele não tivesse suspeita nenhuma de doença. Ele incentivar as pessoas como se a doença não existisse. Ele incentivar elas a participarem do ato. Isso é tão irresponsável quanto ele ter ido lá com suspeita de doença. Eu penso que volta a questão aí não do impeachment, mas da interdição. Há momentos que Bolsonaro mostra que ele não tem uma razoabilidade humana. e aí caberia a interdição. Ele é um perigo ambulante. Ele não pode ocupar o cargo máximo da república. Porque ele é o cancro da república. Ele destrói as instituições republicanas. O que ele fez hoje destrói a figura do presidente, o cargo de presidente. Portanto, ele vai roer o eixo da república que é o próprio cargo de presidente da república. Sabe? Às vezes a gente a gente fala, fala, mas há horas que a coisa sai do do campo intelectual e vai direto para o coração. eu fiquei triste com aquela cena do Bolsonaro ali com as mãos nas pessoas. Eu fiquei triste porque denota não só a ignorância em relação à ciência, não só o desprezo aos colegas ministros e toda a equipe dele, mas demonstra uma espécie de desprezo para com a vida humana. Quase que como se ele estivesse dizendo para todos não estou nem aí, não estou nem aí. e o duro gente é que essa pessoa não está nem aí. Talvez ela não seja nem mesmo uma pessoa. Na capa desse vídeo tem uma figura igual a Bolsonaro que é um correligionário dele com um cartaz escrito fecha todo o presidente. Ou seja, é o sujeito que pensa que Bolsonaro tem poderes para fechar o Congresso e é a pessoa que pensa que há a necessidade de fechar o Congresso e é a pessoa que pensa que a democracia onde Bolsonaro vence não é útil para Bolsonaro. Quer dizer, esse correligionário de Bolsonaro é uma versão piorada de Bolsonaro porque ele não entende que a própria democracia onde está Bolsonaro é onde ele Bolsonaro se dá bem. E ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Agora, o triste mesmo é pegar um cara de esquerda que lê isto, que lê o cartaz desse sujeito que está na capa desse vídeo e acredita que esse sujeito não está fora do mundo, mas que ele está envolvido num movimento de golpe para fechar o Congresso. E aí, e aí, a piada acaba virando realidade uma vez que a esquerda não entende que este cara lutando contra a democracia não está lutando a favor do Bolsonaro e ele também, este cara que está falando contra a democracia não está de modo algum criando qualquer problema para a democracia porque a democracia não está ameaçada. O que está ameaçado é a república. Na manhã que ele, presidente, sai e ele destitui o cargo de presidente da racionalidade da república porque ele faz tudo irracional, ele roi, ele corrompe o cargo, a figura da presidência então ele vai destruindo a república enquanto a democracia pode continuar muito bem funcionando dentro dos termos da democracia burguesa que nós conhecemos. Essa reflexão eu venho acrescentando aqui e ali eu ponho um pedaço nela, ponho outro vou montando uma narrativa que deveria servir para você pensar e muitos daqui 371 mil agora querem pensar é uma esquerda pensante é uma esquerda reflexiva mas há alguns que não querem há alguns que são bolsominios e há outros que são de esquerda mas não querem pensar eles não entendem que esta narrativa que eu acabei de dar que termina agora aqui é uma narrativa para pensar sem pensar a esquerda não vai derrotar esta barbárie que está aí não vai dá like nesse vídeo gente passa para frente o canal precisa do apoie-se e precisa que você entre para o torne-se membro o canal precisa de você gente precisa de você estou dizendo apoiando o canal inclusive financeiramente daqui a pouco eu volto